Mami? Oi, Luluca, cadê você? Oi, Mami, tô aqui! Você tem certeza que a gente vai entrar nessa casa mal-abandonada? É mal-assombrada? É, mas é a casa abandonada? Essa aqui, você sabe que casa é essa, Mami? Não sei, Luluca! Essa é a casa que o Vecna de Stranger Things morava. Então eu não vou entrar não, Luluca! Ah, Mami, vamos entrar? Sim, 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 sim! Vecna, Mami! Olha ele aqui na porta! É ele? Será, Mami? Eu acho que é, Luluca! Eu acho que é ele, hein, Mami? Vamos lá então, Mami, vamos, vamos, vamos entrar! Eu sou o Mami porque eu não tenho outra escolha! É verdade, né? Você não tem outra escolha, mas de qualquer maneira vai ser legal, Mami! 3, 2, 1... Entrou! Vai, vai, vai! Uhul! Foi a você e a Maia! Ah, mas que pena que a gente não conseguiu todos os pandinhas, né? Obrigada a todo mundo que entrou aqui com a gente! E eu sinto muito que vocês não conseguiram... É uma pena que não dá pra pôr 20! É! Podia dar pra colocar 50 pandinhas, né? Foi! Foi! Não! Nós fomos embora! Agora que a gente entra nessa casa abandonada? Agora nós vamos entrar aqui na... Casa do Vecna! Como é que é a música? If only go... For the day we've got... And in the air and the sun is done... É a música de Stranger Things, né, Mami? Porque a gente tá indo agora... Aí a gente tem que cantar a nossa música preferida! Pro Vecna não pegar a gente, tá, Mami? Atenção! Atenção! Esse é o jogo de terror que pode causar inquietação e ansiedade! O jogo a seguir contém pulos, efeitos sonoros, efeitos de iluminação! Jogadores, doenças crônicas, doenças cardíacas, doenças cardíacas, doenças cardíacas... Eita! Você tem doenças cardíacas, Mami? Não! O negócio é que meu coração vai fazer assim! Significa que vai ter susto! Vai ter! Se avisou, vai ter susto! Com certeza, galera! Ó, foi o John, não sei quem que fez, entendeu, Mami? Entendi! E ele tá... Ele... Eu não sei também, eu só sei que eu tô nervosa! Ai, meu Deus, a gente já tô... Ah, você já viu, minha gente! Ai, meu Deus! Já tô nervosa, já tô me trebilicando toda aqui, Mami! Tô, 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 tô... Não, Lu, fica tranquila, só um cineminha, ó! Ai, gente, só um cineminha, né? Só um cineminha! Ai, ai, ai! Ai, 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 gente! Acabamos de entrar aqui... Oh, tem um coraçãozinho ali no... Ai, Mami, você... Ai, sou eu? É o que tô dirigindo, né, Mami? Vocês foram passados! Tá bom, Mami, eu vou tomar cuidado, vou tomar cuidado... Não, não, pode deixar, Mami, tá tudo sob controle! Tudo sob controle! Olha, eu tô deixando o carro na minha frente. Tá, tá, pode ficar tranquila. Trabalhar como detetive não é tão fácil, mas vamos ver o que a gente vai ter hoje, né, mami? Luca! Claro, detetive. Ontem, nós recebemos uma... Uma carta, né? Uma carta do David Johnson, o pai da família. O David nos informou que a filha dele e a esposa dele estavam sumidas, estavam, tipo, desaparecidas, né, gente, de casa, quando ele voltou do trabalho, gente. E aí, ele falou que tinha pegadas, assim, de sangue, né, mami? É isso, né? Na sala de estar e no hall do segundo andar, gente. Ele falou também que esse caso é muito misterioso e ele perguntou se a gente vai conseguir ajudá-lo a... Malu, o cara não está detetive não, ele tá me confundindo com outra pessoa. Mami, eu espero que a minha missão hoje não seja difícil. Eu espero que, porra, tudo bem. Pelo que tá aparecendo aqui, nós somos detetives, mami. Eu não vou entrar nessa casa, não. Ah, vamos sim, mami. Coitadinho, a gente tem que descobrir o que aconteceu. Imagina se fosse a sua filha e o seu esposo, né, mami? Tá bom, Luluca, vou entrar. Chaves podem abrir portas com fechaduras. Coloque as chaves exatamente no buraco da fechadura para abrir as portas trancadas. Não desligue o volume, você pode perder algo importante. Sérgio, então bora aumentar o volume aqui? Ai, não, eles vão gritar na nossa orelha. Gente, eu já tô até... Ai, que susto. Bom, mami, beleza. E aí, mami? Inventário, lanterna, F. F é lanterna? Apaga a lanterna? É, é isso? É. Ah, certo. Tá, beleza, mami. Então, então, vamos dar uma explorada aqui. Oi. Vamos fechar nosso carro aí mesmo? Vamos, né, mami? Depois a gente pode voltar lá, né? Tá bom. Quando a gente for embora. Ai, onde entra? Que cursor livre? Lu, a porta tá colocada. Calma, mami. A gente vai precisar entrar, né, de algum jeito. A gente tem alguma coisa no nosso inventório. Inventório, mami? Você tem alguma coisa no inventário? Não sei, não. Eu tô procurando se alguém largou a chave embaixo do tapete. Ah, mami, é. Todo mundo coloca a chave embaixo do tapete. Não tem um tapetinho aqui, não, mami? Não tenho. Vamos procurar outra entrada. Hum, mas peraí que aqui tem umas coisas meio suspeitas, ó. É verdade, tem uma porta aí. Tem, tem. Tá vendo umas coisas assim, meio no chão? Mas não é que é essa porta que é pra gente entrar. Ai, mami, eu não sei de nada. Eu só sei que a gente precisa achar um jeito de entrar nessa casa. Porque a gente tem que decifrar esse mistério. Preciso de uma chave pra abrir essa porta. Foi o que apareceu. Ih, a menininha tá com a chave. Tá? Miga, vem pra cá. Aqui. Cadê ela? Aqui, vem, minguinha. Isso, 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 isso. Vai, Maia. Vai, mami. Abre, mami. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu tô nervosa, mami. Não tô gostando dessa história, não, viu? Ela é corajosa, mas entrou. Ela já entrou, gente. Ela tá muito corajosa. Tá, e aqui, mami. Ai, mami, o que aconteceu com você? Não sei. Não sei também. Essa porta abre? Não, não, acho que não abre, não. Ai, mami, eu tô com medo, gente. Meu Deus, o que será que vai acontecer? Não sei. Ai, aqui tem uma porta, hein? Ai, não, tô trancada. Ai, gente, eu tô nervosa, eu tô nervosa. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho uma cortina balançando aqui, gente. Eu não gosto dessas histórias. Ai, é o vento, eu acho, né? Será que é o vento? Eu acho que é o vento. Ai, o que é isso? Você abriu, Luluca? Eu tô... Ai, eu acho que eu vou formar uma palavra. Sério? Eu tô pegando esses bloquinhos dessas crianças. Sabe, sabe? Os bloquinhos. Eu acho que eu vou formar uma palavra. Será que é isso? Eu peguei uma bloquinha. Mami, eu peguei esses bloquinhos. Será que a gente vai precisar pra alguma coisa? Não sei, Luluca. Ai, voltou tudo pra cá, gente. Ai, tem um armário aqui também. Ai, não tem nenhuma comida na geladeira. Olha aqui, mami! O que eu achei? O que, Luluca? Eu achei um cofre. E é pra gente colocar um dígito, mami. Meu Deus! O que foi, Luluca? Eu achei uma aranha e uma chave. Pega a chave e deixa a aranha. Nossa, mami! Que susto! Mami, o que você tá fazendo? Eu tô digitando 355. Por que 355? Eu não sei. Eu quero entrar. Mami, por que 355? Que número aleatório. Agora, você tem quatro códigos de dígito. Ai, são quatro códigos. Mami, eu achei uma chave. Mas o problema é chave da sala de armazenamento. E onde é essa sala de armazenamento? Aqui, será? Não, aqui, não. Aqui? Aqui, Luluca! Aonde, mami? Essa aqui, ó. Pode ser uma dispensa. Aonde você tá? Na cozinha ainda, Lu? Ai, será que é aqui, ó? Eu acho que é aqui, hein, mami? Cadê você, Luluca? Não sei também, eu tô só procurando aqui. Será que é aqui? Ai, meu Deus, gente. Lu! Oi! Vem aqui na cozinha de volta, por favor. Na cozinha? Tá, tá. Peraí, onde que fica mesmo? Onde que fica mesmo a cozinha? Deixa eu ver se eu consigo encontrar vocês. Meu Deus, foi! Eu acho que então essa é a sala de armazenamento. Armazenamento. Olha só. Ai, meu Deus, mami, você tá me empurrando. Ai, desculpa. O que é isso? Que é um cadeado. Ai, tá fechado. Tá trancado com uma chave também. Mas eu acho que é algum quadro de força. Ai, o que é isso? Isso aqui, será que era um plano? Ai, a senha, será que é essa? Será? Um, três, dois? Não. Um, dois, quatro, zero, zero. Onde, Lu? Aqui, ó. Nesse cantinho ali, ó. Vê ali. E agora? Não sei, eu tenho um negócio aqui. Que negócio? O que é isso, ó? Onde você pegou isso? Uma gaveta. Deixa eu ver. Ah, mami, é a ordem de alguma coisa. É a ordem de alguma coisa, hein? Nossa, é um... É tipo o lavatório, assim, né? Tipo... Essas salas que tem, sabe? Sei, Lulu. Um, três, dois. E você tá ali. Ai, que medo. Eu não sei mais pra onde ir, Luluca. Ai. Hum... É uma palhaça de uma foto. Sério, Luluca? Olha aqui. Será? É uma menininha. Ai, será que é a menininha dele? Ai, será? A gente precisa achar algum lugar pra montar essa foto, né? Então bora, Luluca. Ai, ai, ai. Olha os livros lá embaixo. Lá embaixo? Eita. Mami, eu acho que a gente tá tendo umas péssimas detetives. Por que que fica pegando esses cubinhos de letra? Ah, eu também vi que pega, mas não faz nada, né? É, até agora não, né, Luluca? É, até agora não faz nada, né? Vamos descobrir mais coisas. Nossa, eu só percebi que essa casa tá bem velha, né, mami? Claro, Luluca, mas não sou nada. Ai, mami, é isso? É essa a foto, né? Parece, mas... Mas cadê, Luluca? Ah, é a família esposa e a esposa dele. Nossa, gente. É a esposa dele, essa daqui da foto. Ai, eu tô com medo, Luluca. Ai, eu também, eu também. Luluca. Mami, dá pra gente escrever uma frase, uma palavra, alguma coisa. O que que você acha que é, mami? Não sei, Luluca. Será que é o nome de alguma delas? Será? Será que é pra escrever help? Será? Acho que não. Eu acho que a gente tem que escrever alguma coisa que vai estar escrito em algum lugar, sabe? Tipo, tá escrito em algum lugar. Ai, eu também não, gente. Tá muito difícil. Luluca. Pessoal, desisti do jogo, voltei aqui no jogo e minha mãe acha que descobriu a senha, né, mami? Sabe aquele papelzinho que eu tinha na mão? Tava escrito assim, ó. Washing room, washing room, living room, living room e depois kitchen. Certo. E tem aquela área que tem uns números em cada um desses lugares. Hum. E aí, eu cheguei à conclusão de que a senha pode ser 3, 2, 2, 1. Três. Ah, era isso, mami! Aê! Parabéns! Chave no segundo andar! Ai, ai, ai. Já tô até vendo que agora a gente vai ficar mais um tempão no segundo andar de novo, galera. Será? Será? Não, Luluca. Por quê? Eu fui desconectada do jogo. Agora eu tô aqui pra ajudar só o que você faz. Ah, então beleza, mami. Vamos ver aqui, então. Mais uma chave vai ser necessária. Corre, Luluca! Vamos ver aqui. Esse é o morador da casa! Ah, galera! Meu Deus! Meu coração acelerou muito! Nem traiu, Luluca! Ele saiu! Meu Deus! Ai! Cuidado! Gente, pelo menos eu não dei um grito, assim, né? Um gritão! Mas, mas, meu Deus, gente, o que aconteceu agora? Meu Deus, que susto, que susto, que susto! Calma, calma aqui! Nossa, dessa vez tem bastante porta, bastante lugar pra gente ir, hein, gente? Vamos ver. Ali é só um banheiro e aqui? Hum, aqui tem uma escada. Vamos subir, então. Ai, meu Deus, é pra correr da casa! Ai, que deve estar trancado, né? Ai, tá aberto! Ai, meu Deus! Gavetas! Vai, Luluca, explora! Acha alguma coisa! Não tem nada e nessa, nada também. Outra porta. Calma aí, gente, que tem muita coisa! Ai, meu Deus! Tem muita coisa aqui pra gente explorar! Não olhe pros olhos, Luluca! Não olhe pros olhos, mas eu acho que isso aqui é daqui, né? Mulha, é! Parabéns! Não olhe pros olhos do quê, meu Deus, gente? Não olhe pros olhos do quê, meu amiguinho? Não brinca comigo que eu tenho medo dessas coisas, viu? Olha, tem um número nessa caixa que é 08. Se por acaso tiver alguma... Ai, 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 ai! Eu já tô te vendo que isso vai dar ruim! Não olhe pro... Não olhe pro olho de quê? Hum, tá trancado, galera. Gente, mas tem muita chave, Luluca! Tem muita coisa! Essa casa abandonada vai dar trabalho! Gente, vai dar muito trabalho! Nossa! Nossa! Não abre esse negócio, Luluca! Não abre, mami! Nossa, gente, calma aí, deixa eu ver aqui. O que que é, né? Ah, aqui tá trancado! Ai, ali tem uma grade pra você abrir! Tá trancado, já tentei abrir! Ai, meu Deus, a miglinha tá pra cá, ó! O que que tem aqui, miglinha? Uma partitura! Uma partitura! Ai, faltando um pedaço! E aqui? O restante da foto! Foto, Luluca! Leva lá, leva lá! Oi, miglinha, tudo bem? Oi, com licença. Vamos levar lá em cima. Eu tô tensa, Luluca! Ai, onde que era mesmo? Era aqui? Era aqui, mami? Ai, não lembro mais onde sobe! Ai, é aqui, aqui, ó! Isso, Luluca! Nossa, gente! Só falta um pedaço? Não, eu acho que não, eu acho que tem esse e mais um, né? Ai, meu Deus, gente! Calma aí. Ai, aqueles monstros daí de dentro, Luluca! Tem esse aqui, ai, meu Deus, tem mais dois! Respira, Luluca! Não, galera, isso aqui tá muito tenso. Calma aí, vamos ver, descer aqui agora. Nossa, aquele bicho me deu um sustão, gente! Eu espero que não tenha outro, porque, nossa, ele me deu um super susto. Calma, 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 calma. Pra cá, pra cá. A miglinha já foi nessa sala aqui, tá trancado, né? Tá. Vazo quebrado! Eita, Lulu! Olhe nos olhos! De novo! Ai, de novo isso, gente! Ih, ela tá trancada! Vem, vem, vem! Ai, ai, vamos, miglinha, que você achou outro pedaço! É pra cá? É ali, ali, ali! Aqui, isso! Me segue, me segue! Vem, miglinha, vem, vem! Ai, galera, tô achando que a gente vai conseguir, hein? Será, será? Será, Luluca? Vamos sofrer esse mistério. Coloca, amiga, ó! Coloca aqui, miglinha! Uhul! Agora só falta mais um pedaço, gente! Vai, Luluca, naqueles cômodos que você ainda não foi, Lulu! Nossa, é que eu tô com medo de ir lá, sabe, mami? Sei, Lulu! Mas o que vai acontecer quando a gente colocar todas as fotos? Não sei! Ai, 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 viu, gente? Ai, 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 ai! A miglinha ficou lá em cima, eu acho que ela quis dar uma explorada por lá, né, mami? Sim, Luluca! Será, será? Será que ela descobri mais coisas? Aqui tem uma cozinha, uma cozinha, será? Não, um banheiro! Nossa, é um... O que é isso? Ai, não sei! Mami, tem gavetas! Deve ser aí que ela achou aquela parte de foto! Hum, provavelmente foi aqui! Aqui abre, não abre! E isso aqui? Também não faz nada! Ai, que loucura! Calma, calma, calma! Pra cá agora! Pra garrafa, né, Lulu? Ai, meu Deus! Não abre! É, pra esse lado aí da garrafa a gente ainda não foi! Ai, meu Deus, será que é isso? Pegar! O quarto dela! Será que é esse o quarto dela? Não é também! Ai, mas esperei! Não é! Aonde é o quarto da Clarice? É o quarto da Clarice! Ai, gente! Quem é Clarice? Quem é Clarice, né, gente? Pra início de história... Quem é essa amiglinha? Tinha mais portas fechadas! Foi essa aqui? Não, nem se colocar aqui? Não! Pra cá, pra cá! Meu Deus! Nossa, a amiglinha surgiu daqui do nada! Aí não tinha mais portas, né? É só lá em cima, mas lá em cima não é o quarto de Clarice, né? Não, eu acho que não, né? Ai, meu Deus! Ai, aqui será essa? Eu acho que é! Hum, é! Ai, ai, Lulu! Acabou! Vai! Abre as gavetas, Lulu! Ai, o que é isso? Ai, é outro pedaço do rosto! E abre a gaveta! Ai, eu vou abrir, vou abrir! Nada! Ai, dá pra pegar o telefone também! Nós vamos ligar pra... Ih, tem alguma coisa aí também, Lulu! If you like to make a call, please hang up and try again! If you need help, hang up and then dial your operator! Thank you! Ah, beleza! É pra deixar recado pra alguém! É, pra deixar recado, porque não tá disponível, não sei o que... Ai, meu Deus! Diário da Clarice, galera! Meu Deus! Diário da Clarice! Olá, eu sou a Clarice, eu sou uma menina de seis anos, eu amo tocar piano, eu moro no campo e eu gosto muito! Minha mãe me forçou a começar a escrever um diário pra melhorar meu idioma, mas... Ai, eu não quero fazer isso de maneira nenhuma! Tchau! Ai, agora ficou tudo em inglês... Nossa, galera... Ontem eu tive o pior pesadelo, ela falou! Ai, o que que ela falou aqui, gente? Ai, minha mãe tá... Não, eu tava trabalhando, meu pai tava trabalhando, ele tá sempre trabalhando, não sei o que... E aí, o que que acontece? Tá... Ela venceu o piano! Ela venceu o concurso de piano! O concurso de piano! Os pais dela ficaram muito orgulhosos dela e deram um presente pra ela! Um presente, hein? Um presente, né? É! Um trem de presente! De brinquedo, é! De brinquedo, gente! Tá! Ai, ela falou que é o aniversário de dez anos dela! Nossa, mas ela tinha seis anos aí do nada, ela já fez dez anos, gente! É, pois é! É, né, então! A mãe dela cozinhou um bolo pra ela, ela ganhou duas Barbies do pai dela... Hum, que mais? Ah! O pai dela, tananã, deu presente pra ela brincar... E ela ganhou também um telefone! Porque aí ela consegue ligar pros amigos dela, né? E tal... Mas ela queria um telefone e um celular... É! Ele disse que só quando ela fizer treze! Certo! E isso foi em dois mil e dezesseis, hein, gente? Ontem à noite eu tive meu pior pesadelo! Descobri que meus pais morreram quando voltei da escola e acordei! Bom, pelo menos ela acordou! Dois mil e vinte e nove? Ah, não, gente! Esse é o dia, né? Opa, galera! Ali errado ali, né? Isso foi em dois mil e seis! Aí de dois mil e seis pulou pra dois mil e oito! É, não tô entendendo muito bem, Luluca! Acho que é melhor a gente ir pra outra coisa! Isso aí deve ter enigma, galera! É, gente, que com certeza alguma parte desse diário dela foi perdida! Porque não é possível, gente! Ela ficou, tipo, de dois mil e seis até dois mil e oito sem escrever nada! Muito suspeito isso aí, né, gente? Não, Luluca! Era lá naquele quarto! Não, era onde mesmo? Ah, era aqui, ó! Não, pra cá? Eu não lembro! Não, esse é o quarto da Clarice! Ah, e onde que era mesmo, gente? Hum, esqueci! Calma aí! Pra cá? Nesse! Não! Não! Esqueci onde era, gente! E agora, meu Deus? Ai, meu Deus, gente! Esqueci onde era! Não! Não! Onde era? É o quarto com aquela camona, né? É, gente, mas eu esqueci! Ah, esse aqui! Pra cá, Luluca! Ai, galera, vamos lá! Vamos, Maia! Vamos, Maia! A Maia tá aqui com a gente, né, mami? Ela tá firme e forte! Mais forte! Mais forte do que nós! É mesmo, gente! Parece que ali tem um pedaço da partitura! Caiu! O que é a chave? A chave do quê? Do quarto do servo! Acho que é a partitura! A partitura é etiquetas! Tá! Pode ser qualquer um daqueles que tá lá embaixo, né, mami? Pode, Luluca! Tem mais duas portas trancadíssimas! Trancadíssimas! Ai, gente, já tô até vendo que vai sair algum bicho de lá de dentro! Não tô gostando muito dessa história, não! Aqui é o quarto da Clarice! Pra cá, pra cá! Ai! Ai, jogaram aí! Não, caiu a luz, mami! Eita! Ai, Luluca tem um quarto! É esse! Ai, meu Deus, entra, Lulu! Entrei! Ai, o que que é isso? Uma máquina de escrever! Não, é um computador mesmo! Computador! Liguei! Meu Deus! Liguei! Tem alguma coisa na gaveta! Não, não, mas não consigo pegar! Ai! Então o que que é a mensagem? Não dá pra ler, mami! Era, Lulu! Um código! Ai, meu Deus! De nove dígitos! Nossa, galera! O que que é aqui? Nossa, mami! Já tô até vendo que isso vai ser muito difícil! São nove dígitos, mas eu acho que o primeiro é zero oito! Já sei, mami! São as datas do diário da Clarice! Será, Luluca? Com certeza! Pessoal, se vocês quiserem que a gente decifre o que mais vai acontecer aqui nesse jogo, deixem muitos likes e não se esqueçam de se inscrever muito aqui no canal, se vocês ainda não forem inscritos! Luluca, eu quero muito sair dessa casa abandonada! Eu também! Eu sei que a gente é detetive e veio aqui investigar, mas eu não tô gostando muito não, viu? Eu quero ir embora! Eu também! Tchau, tchau! A gente ama muito vocês! Mua!